Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um produto maravilhoso pro seu cabelo Olha só o meu cabelo, dá uma olhada no meu cabelo Que vocês vão perceber, gente, o brilho, a maciez, a definição desse cabelo Por conta dessa máscara que eu já estou usando há algum tempo Um produto bom de qualidade e que entrega esse resultado no cabelo Olha isso, gente, olha se não é babado Olha isso, Brasil, muito bom, não é? E se você está chegando aqui agora, prazer, meu nome é Eva Moda Se inscreva no canal, deixa o like pra mim, me segue lá no Instagram Eva Moda Oficial pra gente ficar juntinho e coladinho o dia inteirinho São dois produtos que eu vim trazer pra vocês É uma máscara e um olhozinho mágico E você pode usar ele tanto pra hidratar o cabelo como pra finalizar o cabelo Eu tenho usado de todo jeito porque eu mereço, mas como não amar? Olha isso Vocês que me acompanham aqui no canal, vocês conseguem ver a diferença desse cabelo Com os vídeos anteriores, vocês não conseguem? E é o meu primeiro Day After Eu lavei meu cabelo ontem com ela pra fazer o vídeo aqui pra vocês Ela é uma máscara de coco da marca Terra Coco, da linha Coco Verde Máscara Polpa do Coco Verde Olha só, deixa eu colocar aqui pra vocês pra focar nela Ela é indicada pra hidratação, mas ela tem uma pegada nutritiva Na composição dela tem o óleo de coco, a polpa de coco e a água de coco Ela é liberada, ela é vegana, livre de parabenos, de petrolato Ela é totalmente natural, uma máscara super potente, super natural, orgânica E vai tratar o seu cabelo de maneira hidratante e selante A proposta dela é a seguinte A máscara Polpa de Coco Verde é livre de parabenos e petrolatos Sua fórmula super hidratante desmaia os cabelos e repõe vitaminas e sais minerais Que conferem brilho e verniz aos fios A proposta dela é bem interessante, é simples e direta, tem uma eficiência e vai te dar o resultado que você espera Ela tem 200g, ela tem um negocinho aqui que protege, ó, achei bem legal Vocês não tem ideia do cheiro desse té, hein? É bom demais É bem consistente, já pode fazer assim, ó, pra lançar à vontade Eu já fiz assim como outros produtos que vazou tudo Mas ela é muito consistente, muito cheirosa Gente, ela é tão natural, tão natural Que você consegue ver uns pedacinhos de coco É impressionante É muito bom O cheiro, eu vou até tampar isso aqui Ai, que dá vontade de comer Aí a indicação dela é você aplicar, né? Enluvando, mecha por mecha E deixar 15 minutos Ontem eu fiz desse jeito Deixei 15 minutos, enxaguei Condicionei com o condicionador da mesma linha que eu vou trazer pra vocês depois E olha, só um parêntese A Terra Coco é parceira do canal E ela tá te dando, pras minhas seguidoras, um cupom de desconto E vai te dar 20% de desconto Se você comprar, acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo E vai colocar o cupom EVAMOTA Você vai ganhar 20% de desconto Pra adquirir essa máscara e qualquer outro produto da linha E acima de 100 reais, você recebe na sua casa sem pagar um centavinho Super recomendo esse produto Como eu falei, a gente merece um produto bom desse É 200 gramas, mas rende pra caramba Vai fazer diferença no seu cabelo Olha só, gente, meu cabelo maravilhoso Outra vez que eu usei ela Ficou uma semana no meu cabelo Meu cabelo definido Porque o cabelo, quando ele é bem hidratado Ele fica definido por mais tempo E as pontas Você que tem problema com pontas Olha isso, gente Que maravilha que tá o meu cabelo Chocada com o brilho desse cabelo Gente, muito chocada mesmo Realmente Uma máscara muito boa Muito potente Que te entrega tudo isso E não vai agredir seu cabelo Porque é natural É vegana Não tem parabéns pra teu ato E eu trouxe pra vocês também O Elixir de Coco Você pode fazer casadinho Com essa máscara ou não Olha só a proposta dele O Elixir de Coco Reúne dois campeões de hidratação E cuidado capilar Em um produto só É uma combinação super concentrada De óleos naturais Que promove um tratamento Sem enxágue Para todo tipo de cabelo Conferindo maleabilidade E reposição hídrica Aos cabelos instantaneamente Na hora você vê a diferença E juntos formam Um super Elixir Que abastece naturalmente A umidade natural dos fios Retirando totalmente os frizz E controlando o volume De acordo com o seu gosto Uma única aplicação Do Elixir de Coco Recupera os cabelos Extremamente damnificados Acentua cachos Mexas e penteados Com seu toque seco Doando intenso brilho E sedosidade Essa linha aqui Que eu tô mostrando pra vocês Não é só pra cabelo cacheado É pra todo tipo de cabelo No caso de cabelo cacheado Ele acentua os cachos Então pra você Que tá em transição capilar Maravilhoso Ele também é livre De parabéns De petrolato É natural vegano Isso aqui é só um pouco Na composição Maravilhoso E a forma indicada Pra usar esse produto Quando você vai hidratar o cabelo Antes de aplicar a máscara Você vai Aplica nas pontas Principalmente naquelas Partes ressecadas Você vai e aplica E aí depois Você vem com a máscara A máscara E deixando agir A outra forma Que eu uso mais e amo Sempre em todas as lavagens É aplicar ele também Nas pontinhas Antes de aplicar o creme de pentear Porque eu já gosto De fazer isso Naturalmente Eu sempre fiz isso Com meu cabelo Pra ficar com as pontas Maravilhosas Tem meninas que perguntam É, mas o que você faz Com as pontas do seu cabelo Pra ficar desse jeito É isso gente Óleo de coco Óleo vegetal nas pontas E agora esse aqui Como vocês viram Ele age instantaneamente Eu aplico um pouquinho Nas pontas Essas partes ressecadas E aí depois Eu finalizo meu cabelo O resultado é esse aqui É maravilhoso É maravilhoso Dá pra usar Casadinha Com a máscara Ou também na finalização E pra quem não tem Cabelo queixado Como reparador de pontas Tá bom E a proposta dela também Gente Da linha como um todo É reduzir o volume Só que no meu caso Não reduziu Porque meu cabelo Tá bem volumoso Olha só Você pode pensar Porque é coco Tem muito coco Pode pesar o cabelo Meu cabelo não tá pesado Olha só Tá com esse aspecto Maravilhoso Incrível de brilhoso Pra você que não gosta De volume Que você gosta de definição É só na hora da fitagem Você caprichar Aí sim Você vai arrasar Com o seu cabelo Super mega definido Hidratado e brilhoso Me conta aqui nos comentários Se você já veio falar Nessa marca Se não Se joga Vou deixar o link aqui embaixo Pra você ir lá Olhar a loja E fazer suas comprinhas Não esquece de usar O cupom EVAMOTA Pra você ganhar 20% de desconto Tá bom Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece de avaliar Clicando em gostei E compartilha isso Com as amigas Porque coisa boa Tem que ser compartilhada Se chegou aqui agora Se inscreva no canal Me segue lá no Instagram Pra gente ficar juntinho Coladinho O dia inteiro Eu espero vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau 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 Tchau, tchau.